A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que estende ao farelo e ao óleo de milho a isenção tributária hoje concedida à soja. O painel do plenário inclusive marcou 383 votos a 19 pela aprovação e demonstrou que nem mesmo os parlamentares governistas se opuseram então ao projeto que significará a renúncia fiscal. Bom, vamos saber então como o setor avalia o avanço da pauta lá no Congresso Nacional com o conselheiro executivo da Associação das Empresas Cerealistas do Brasil, o Estênio Carvalho Faria. Oi Estênio, primeiramente bom dia, seja bem-vindo com a gente aqui ao canal Agromais, tudo bem? Bom dia, bom dia, é um prazer imenso a gente estar falando com você e todos os telespectadores, né? Nós estamos falando aqui de sorriso da capital do agronegócio, da Safras Armazém Gerais. Muito bacana, Estênio. Bom, é uma satisfação nossa em recebê-lo por aqui e eu queria então que você explicasse para a nossa audiência, comentasse aqui, que tipo de mudanças exatamente esse texto propõe nessa questão tributária, ou seja, como é hoje e como ficará em uma eventual aprovação da lei. Ok. Hoje, eu vou falar um pouco daqui do nosso estado do Mato Grosso, né? Então, hoje, o estado do Mato Grosso, ele tem uma safra de milho do tamanho da soja, você entendeu? Então, assim, vamos dizer, hoje, de 43 milhões de toneladas lá que a gente colhe de milho aqui, 27,46% é esmagado aqui no próprio estado, 4,78% a gente vende para outros estados e 26,5% a gente exporta. Então, daí, você vê a importância do milho aqui para o estado do Mato Grosso e para o Brasil, né? E esse benefício aí, vamos dizer, ele está colocando o milho na mesma equivalência da soja, porque o milho, ele oferece emprego, né? É uma fonte de proteína, né? Depois que as empresas começaram a fazer etanol de milho aqui, teve alguns subprodutos, né? O DDG, o WDG, você colocou proteína no mercado. Então, vamos dizer assim, você consegue mais exportar soja para outros países. E, assim, todo o setor aplaudiu essa aprovação da Câmara, né? Por quê? Porque, como eu já falei, o milho, né? Ele contribui com empregos, ganhos de outros segmentos, né? E você colocando o milho como a soja, você, vamos dizer assim, vai melhorar muito mais a renda do estado do Mato Grosso e do Brasil. Pois é, eu queria exatamente comentar um pouquinho sobre esses benefícios. Você deu uma pincelada para a gente. A gente tem percebido, de fato, um movimento muito grande aqui, um empenho muito grande dos parlamentares membros da Frente Parlamentar da Agropecuária, no sentido de aprovar e de avançar com esse projeto. Então, justamente, eu queria saber quais os benefícios da sua avaliação, a aprovação do projeto vai trazer ao setor. São benefícios, então, em vários segmentos da cadeia produtiva, né? Sim, o benefício maior é o seguinte, né? Esse benefício, lá no etanol, né? Que eu já falei para você que a gente usa quase 28% aqui do milho, ele vai ter o benefício no crédito presumido na saída do produto, tanto do DDG, tanto do óleo. Então, você imagina, a gente antes pagava em torno aí de 9,25% de PIS e COFINS desses produtos. Hoje, a gente vai estar isento, né, desses produtos. Então, assim, olha o tanto que vai melhorar a competitividade do milho, tanto no Mato Grosso, tanto em todo o Brasil, né? Muito bem. Agora, eu estava pensando aqui em relação também a outros setores que serão beneficiados, por exemplo, os criadores de animais. Um eventual avanço dessa lei, ele pode diminuir os custos da ração, diminuir os custos de produção, que vai beneficiar, então, todo o setor, né? Sim. Antigamente, né, a gente usava como ração muito o farelo de soja. Quando veio as empresas de etanol, né, o que aconteceu? Você tem o DDG, que tem a proteína, que é consumido pelo pessoal que faz rações, e pelo pessoal do gado. Então, você imagina aí a gente ter essa isenção aí, vamos dizer, de 9,25%, e o que vai baratear o custo de rações, né, e o produtor. E você sabe que a gente está passando pelo momento aí de baixo preço das commodities, né? A gente saiu aí de uma soja aí de 150 para 100 reais hoje, um milho de 70 reais para 35 reais. Então, assim, o gado também sofreu muito com isso. Então, essa medida vem para ajudar esse setor, né? O setor do milho, o setor de rações, o pessoal da pecuária. E, assim, você pode dar uma olhada, a FPA, né, já aplaudiu essa lei aí. Todo o setor vai ser beneficiado aí com essa mudança aí dessa lei. E é tipo assim, é um projeto original bem antigo, sabe? Que ficou parado por um bom tempo e agora o mercado, vamos dizer, o pessoal da Câmara conseguiu reaver essa lei aí. E eu acredito que passa muito fácil lá no Senado e a gente vai ter esse benefício aí para todo o Brasil.